O dia chegou, e nós sabíamos que ia chegar. A vacina com que eles andaram a infectar milhões de incautos, além de ter chips de manipulação do nosso cérebro, têm um novo vírus agassado. Sim, exato, certo. Mas, pronto, mas quando eu ouvi esse estrondo, fui à casa do banho e fiquei sem água, não tenho água. Ok, então preciso saber se o vosso técnico tem ou não tem a vacina no sangue. Vamos fazer o seguinte. Eu vou destrancar a porta, o senhor vai entrar, vai resolver o problema da água e vai-se embora. Nós nunca nos vamos cruzar, entendido?